Oi, pessoal, eu vou falar sobre o artigo intitulado A Avaliação Sistêmica da Migração do Atendimento Presencial para o Telemonitoramento de Crianças com Microcefalia durante a Pandemia Covid-19. Os autores, Caio Messala, aluno do Programa de Pós-Graduação em Design pela Universidade Federal de Campina Grande, doutora Isis Tatiana de Barros Macedo Veloso, professora do Programa de Pós-Graduação em Design pela Universidade Federal de Campina Grande, Gabriel Guedes Barbosa, aluno da graduação em Design da Universidade Federal de Campina Grande. Bem, em abril de 2015, o vírus da zika foi identificado no Brasil e a partir de outubro do mesmo ano, neuropediatras de Recife emitiram um sinal de alerta sobre uma epidemia de microcefalia, onde essas crianças apresentavam diversas alterações, podem citar a deficiência intelectual, a paralisia cerebral, dentre outros. Na cidade de Campina Grande, o atendimento à criança com microcefalia é realizado pelo CER, o centro especializado em reabilitação, que é mantido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, atuando no tratamento de crianças, onde os profissionais são responsáveis pela prescrição dos cuidados e os procedimentos de estimulação a serem replicados em ambiente domiciliar, com o objetivo de manter os avanços obtidos no Instituto durante o acompanhamento clínico profissional. Como resultado, essas famílias enfrentam desafios diários, sendo necessário efetuar o deslocamento ao centro de apoio para a atividade de reabilitação. Entretanto, devido à pandemia COVID-19, o atendimento presencial foi paralisado, adotando a implantação do telemonitoramento. Dessa forma, as crianças realizam os atendimentos com os profissionais de reabilitação, com consulta multidisciplinar de forma remota, com o uso de aplicativo de chamada de vídeo, captando em tempo real a interação realizada entre o cuidador, o ambiente e a tecnologia assistida. A nossa pesquisa tem o objetivo de realizar a avaliação sistêmica da migração do atendimento presencial para o telemonitoramento de crianças com microcefalia durante a pandemia COVID-19. A nossa metodologia foi estruturada em três etapas. A primeira etapa foi realizada uma caracterização da problemática a ser estudada, juntamente com o levantamento bibliográfico, para possibilitar a compreensão do objeto de estudo e, posterior, estruturação do roteiro de entrevista a ser aplicado aos profissionais, contendo esses cinco questionamentos. O primeiro, a percepção quanto à qualidade da comunicação. O segundo, os exercícios desenvolvidos pelo cuidador sob a orientação do profissional durante o telemonitoramento. O terceiro, quais são os equipamentos utilizados durante o atendimento? Existem adaptações em artefatos nesse ambiente domiciliar? O quarto, percepção quanto à atividade realizada pelo cuidador, facilidade, dificuldade. E o quinto, a opinião do profissional sobre os atendimentos realizados durante a pandemia e o que era realizado anteriormente ao período pandêmico. Já na segunda etapa, ela constitui na seleção dos participantes para a aplicação da entrevista, sendo encaminhado à entrevista para dez fisioterapeutas do CERP, aonde cinco fisioterapeutas responderam e nos encaminharam as respostas. Essas respostas foram tabeladas e tratadas uma a uma. Na nossa conclusão, o telemonitoramento possibilitou o aumento da participação do cuidador nas atividades de estimulação mediante as adaptações de artefatos presentes em domicílio, uma vez comparando em período anterior à pandemia, aonde essa atuação era limitada, tornando um fator de questionamento entre os profissionais inseridos na prescrição e no acompanhamento do tratamento clínico.